É mesmo, Débora? Pura, é mesmo. O dia que eu termino é porque a pessoa, pra mim, não significa absolutamente mais nada. Nem bom, nem ruim, sabe? A traição você perdoa. Depende do contexto, sabe, Léo? Depende da pessoa também. Depende do tipo de relação que eu me propunho pros AT com a pessoa. Às vezes a gente não pode cobrar da pessoa que a gente não dá pra pessoa. Mas eu já traí todas as pessoas com quem eu tive, então é muito... Você traiu todos? Quase, é, todos. Todos, menos o Hugo. Então eu também não posso cobrar das pessoas o que eu não dou, sabe? Eu acho hipócrita e eu não sou hipócrita. Você não é? Não sou. Então talvez do Hugo eu cobre uma coisa porque eu dou. Dos outros eu não cobrava porque eu também não dava. Era um momento ali meio ruim e isso talvez não me deixasse... Não me fizesse deixar de gostar da pessoa completamente. Talvez a pessoa sentisse mesmo em relação a mim. Então eu nunca fui uma pessoa... Tadinha, perdoa traições, é uma sofredora. Não, perdoa porque a relação hoje não tava boa, eu também não tava bem. Eu sou muito... Eu pondero muitas coisas e não sou hipócrita. Realmente ela não é hipócrita. Ela falou uma coisa que eu achei muito importante. Ela falou assim, a vida é uma só. E eu tenho consciência disso. Então eu quero viver. Tem que namorar mesmo, beijar na boca mesmo. Foi feliz. Você vê, agora tá feliz, tranquila com esse marido, né? Sossegada, baixou o pinto, não é? É, porque também a maternidade transforma a vida da gente, né? Quando a gente tem um filho, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você não quer que o mundo faça mal pro seu filho. Então você se analisa e percebe o quanto você fez de mal pros outros, porque é aquilo que você não quer dentro da sua casa. Mas trabalhando em revista de celebridades, eu acompanhei vários relacionamentos da Débora. Vocês também, com certeza. E numa época eu temi muito por ela, porque ela é muito talentosa. Ela é uma grande atriz. E sempre foi, desde pequenininha, desde condições de adolescente, né? E aí ela só aparecia na mídia por conta dos relacionamentos, das brigas, né? Desentendimentos. E tava abafando a carreira dela. Que bom que agora ela tá numa fase boa e que apareça mais esse lado atriz dela. Então, Cris, você não acha que... Com essa relação, né? Que a nossa produção fez, A gente sente altos e baixos nos relacionamentos que ela teve. Ela teve vários relacionamentos, como nós vimos aí. E é gozado que teve uma fase que só dava trancê, só dava bagaceira. Não, mas é verdade. Depois, é uma subida de novo. Sabe, é uma coisa... É uma alternância, né? Parece que a pessoa, naquele momento, ela tá mal, então ela só se cerca de tralha. E depois, ela se valoriza de novo, a autoestima melhora. É isso. Só se eu gosto. Tá aqui pensando se o Roger Flores não é seu parente, não, né? Que eu saiba, não. Pode ser que tenha algum parentesco lá pra trás, mas... Não, mas não é. Sabe, porque o Roger é desse tamanho, em primeiro lugar. Em segundo, ele tem um cabeção assim, né? Eu concordo. Ela não, ela é uma pessoa alta. Eu concordo com a Cris, em tudo que ela falou. Concordo, assim. Agora, duas situações. Não acho que todo mundo que ela pegou é tranqueira. Não, não é todo mundo. Ela tem de fases. Sim. Fases, eu falo. E não acho legal esse depoimento final que ela falou, entendeu? Tipo, parece que é uma conduta natural. Traía. Eu não sei por quê. Não é essa a minha conduta natural. Mas ela não falou como se fosse bacana isso. Ela falou, eu fiz, porque eu tava no momento feliz. Não foi nem bacana pra ela, nem bacana pra ser exemplo pra ninguém, né? É um vazio grande, uma carência. As mulheres, muitas mulheres e muitas que com certeza estão assistindo a gente, estão passando por isso. Daquele vazio, aquela carência. E aí você se encosta naquela primeira pessoa que te estende a mão. Exatamente. É, então, mas eu acho assim, independente do que o outro faça comigo, não quer dizer que o outro me trai, então eu vou trair. Não. Ele pode estar fazendo, mas se eu vou escolher fazer igual a ele, aí já é uma...